O que você acha? Que outra pessoa escreveu? E vou lhe dizer mais, quem escreveu sobre isso não sabe nada sobre Curte Bonegúcio. E tem outra coisa, Bonegúcio. Vou suspender o pagamento do seu cheque. O que? Que eu me dane? Você leu meu pensamento? Dane-se você! E da próxima vez eu vou chamar Robert Ludlum! Eric, você viu Jason? Eu acho que está no banheiro. Trago umas notícias. O diretor quer vê-lo imediatamente. Diretor. E ela disse, vamos lá, vamos lá que o motel já está par. Thornton, eu receio que estejamos diante de uma situação bastante desagradável. Phil, poderia repetir para o Sr. Mellon tudo o que disse para mim? Está claro que os trabalhos foram efetuados por outras mãos que não as dele. Eu estou acusando de fraude acadêmica. Oh, fraude! Mas que palavra mais horrível. Devíamos considerar a grande generosidade que o Sr. Mellon mostrou e também o fato de estarmos no fim do curso. Acho que o Sr. Mellon devia ser expulso. O que pensa fazer a respeito? Bem... Thornton, eu vou perguntar apenas uma vez. O trabalho que apresentou foi feito por você? Não posso mentir por você, diretor. Sim, é isso. Eu estou satisfeito. Phil? Estou decepcionado. Com todos os diabos, Phil. Eu perguntei ao homem se o trabalho é dele. Ele disse que sim. O que você quer que eu faça? Que eu torture? Eu sugiro que o Sr. Mellon faça exames orais com todos os professores. Isso é meu oral? Sim. Se realmente é o autor dos trabalhos, não terá problemas, certo? Ei! Como está, Ines? Estou partindo. Desculpe, Jason. A faculdade foi um grande erro. Então vai desistir. Não vou conseguir. Querem que eu faça exames orais com todos os professores. Se eu não fizer, eles vão me expulsar. E se fizer, vão me expulsar também. Ei, pai. Você se lembra o que me disse quando eu queria ir embora, né? Você disse que um homem sem educação não é nada. Não posso fazer, Jason. Pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que quiser na vida, papai. Lembre-se. Você é o Mellon. Não desisto. Eu ajudo você. Eu vou fazer isso. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Amém. Não seja gentil esta noite, a velidade arde e queima no fim do dia, lute contra a morte da luz e cantará o sol nos céus e saberá muito tarde. Antes de começar, quero agradecer a cada professor por ceder em tempo precioso de suas vidas extremamente atarefadas. E um agradecimento especial, é claro, ao Sr. Thornton Mellon, que mais do que ninguém contribuiu para a construção de nossa nova escola de comércio. Estamos perdendo tempo. Desculpe, Phil. Agora, Sr. Mellon, o senhor tem três horas para completar os exames. E se for reprovado em qualquer uma das matérias, será expulso. Sr. Mellon, o senhor entendeu? O conselho de três. O que diz? Eu perdi a pergunta. Ainda não começamos? Ah. Bem, Dr. Philip, suponho que queira começar, não é? Eu tenho apenas uma pergunta para o Sr. Mellon. Em 27 partes. Eu queria quebrar em 27 partes. Como disse? Nada, não. Comece pelos fundamentos do moderno sistema financeiro, primeira parte. Defina as vantagens das três filosofias econômicas entre o capitalismo, o socialismo e o comunismo. Pelos itens A, gerenciamento e fundamento, B, organização e métodos, C, filosofia de trabalho e D, operações e produção. Segunda parte. Entendeu tudo, Sr. Mellon? Ah, achei. É uma moleza.